Este vibrador de concreto de mochila é movido à gasolina e é uma excelente opção devido à sua portabilidade, que proporciona praticidade e agilidade para a obra, uma vez que o equipamento está sempre pronto para o uso. É ideal para deixar a mistura do concreto homogênea e eliminar o ar-existente possíveis bolhas, pois faz o adensamento do concreto. Pode ser utilizado para compactar o concreto em colunas, vigas, sapatas, pisos e lajes. Como não utiliza fios, é ótimo para grandes áreas de trabalho e locais mais remotos. Acompanhe a mangote de vibração de 2.50cm, com um sistema prático e rápido de troca. Ele possui um motor 4 tempos. A mochila possui alças ajustáveis e estofamento, oferecendo conforto e segurança para o operador durante todo o dia. Quer saber mais detalhes? Entre em nosso site www.multivisa.com.br